Opa gente, bom dia! Como é que cês tão meus povos da lindeza? Sorinha aqui né, no último vídeo do ano! Não, na verdade não é o último, provavelmente eu vou postar um vídeo depois desse aqui pra ser de fato o último assim. Até porque canalzinho de dublagem tem que terminar com caráter, com um vídeo de dublagem. Mas enfim, esse vídeo aqui ele vai ser mais uma conversa casual, entre aspas. Se você não quiser, digamos assim, assistir o vídeo todo e quiser deixar de fundo, porque esse vídeo não vai ter lá muita edição. Eu só vou estar mais falando com vocês pra conversar né, sobre esse ano que passou e sobre aquilo que vai vir no próximo ano, no caso 2023. Se vocês quiserem ouvir, podem escutar aí, mas se vocês forem vacilões e não quiserem ouvir, aí vão se embora. Seus vacilões! Esse vídeo aqui ele não tem roteiro, nem nada do tipo, de novo, é só uma conversa casual, esse vídeo pode ter, sei lá, pode ter 5 minutos ou pode ter 12 horas. Então, se a comanda direito é na cadeira, cama, celular, computador, então bora falar aqui sobre esse ano. Rapaz, esse ano foi um ano, digamos assim, bem interessante pra dizer o mínimo. Esse canal aqui ele começou né, como um canal de fã dublagens, a gente vem fazendo muitos trabalhos, principalmente relacionado a Sonic. Esse canal meio que focou em Sonic, entre aspas. Esse ano também, eu tentei, digamos assim, meio que expandir o conteúdo, fazer o Sora Comenta, fazer review de games, fazer alguns review aqui, uns react ali. Pra, digamos assim, sair um pouco desse antro da dublagem. Não que eu não goste de dublar, mas é que é aquilo. Dublar é, digamos assim, bastante trabalhoso, porque não depende só de mim fazer. Depende também das pessoas ao meu redor, eu tenho que fazer roteiro, tenho que conversar com a pessoa, pedir pra ela gravar e tudo mais. E, apesar de tudo, eu tento sempre fazer um espaçamento entre quando eu vou pedir pra uma pessoa gravar aqui pra mim. Até porque essas pessoas né, essas minhas amigas, elas não tem muita obrigação né, de fazer isso. Eu sou agradecido demais a todo mundo que aceita né, dublar pra mim e tudo mais. E também eu sinto um pouquinho de vergonha de, sei lá, ficar perreando a pessoa pra, cobrando ela pra fazer. Ah, tem que dublar pra mim, tem que dublar pra mim e tudo mais. Então é por isso que nesse ano, eu meio que tentei desvencilhar um pouco né, trazer novos conteúdos. Foi por isso que teve reacts, teve história comenta, teve review de games e por aí vai. O conteúdo aqui do canal, ele não tá lá muito diversificado. Eu tentei expandir com comics de Sonic né, foi o que, digamos assim, vingou aqui no canal. Eu tentei fazer também comics de Face né, que é uma franquia que eu gosto muito. Elas nunca deram muito certo. E do jeito que o canal tá agora, é... Eu acho que eu não vou continuar muito elas, eu vou tentar, vou tentar ver até onde vai dar. Mas eu não garanto muita coisa não. As reviews de games, eu quero insistir um pouco mais nisso. Até porque, eu gosto bastante desse estilo de vídeo. Esse estilo de conteúdo, review de games, narrar tipo, QNTV, tipo, VIRSO e por aí vai. É um estilo de conteúdo que eu sou muito fã, que eu gosto bastante. Então eu vou tentar insistir um pouquinho mais nisso né. Até porque, as reviews de games, pra vídeos longos, até que foi entre as pessoas OK. A de Mega Man que eu fiz, não foi lá muito bom. Mas a de Sonic, foi aceitável. Vocês realmente gostam de Sonic aqui no canal. Mas eu vou tentar insistir também em Mega Man. Até porque Mega Man é uma franquia que eu gosto muito. Então se vocês tão vendo esse vídeo aqui, gostam de mim né. Por favor, assistam meus videozinhos longos. Até porque esses videozinhos dão trabalho pra fazer né. E também eles ajudam a bancar as fãs do blog que vocês tanto amam. Então, me dá essa moral né, por favorzinho pessoal. Mas enfim. Outra coisa que eu vi que também deu muito certo aqui no canal, foi o Sora Comenta. Vocês realmente gostam de ver eu falando com vocês. Narrando alguma coisinha. Falando de um conteúdo. Falando de uma polêmica. Dando uma opinião sobre algum assunto. São vídeos que no geral, vão muito bem aqui no repertório do canal. Fora as fã dublagens. Então, é outra coisa que eu também planejo expandir aqui no canal. Falar mal, comentar mais coisas. Dar minha opinião sobre coisas. Sobre polêmica. Sobre assuntos talvez. Eu não quero transformar esse canal aqui. Num canal de otário. Não. Por favor. Obrigado. Já basta aqueles canalzinhos aí, né. De opinião que tem aqui. Então, por favor, né. Não que eu tenha nada contra canal de opinião. Eu quero que eles todos fiquem muito bem. Bem longe de mim. Não, tô brincando. Mas enfim. Não é um estilo de conteúdo que eu quero abordar. Esse Sora Comenta. Não é pra ser, digamos assim. O quadro de canal de opinião aqui. Do Yagami Furi e tudo mais. Isso aqui é justamente pra... Caso tenha alguma coisa que eu queira comentar sobre. Eu vou falar. Pode ser, sei lá. Falando sobre um personagem X. Falando sobre um assunto Y. Falando sobre uma polêmica Z. E por aí vai. Esse conteúdo vai ser, digamos assim, mais expandido. Até porque eu percebi que de fato. Vocês gostam muito de eu falando com vocês. Conversando. Então, né. É aquilo, né. Se tá dando certo. Bora dar certo. Até porque é um conteúdo, entre aspas, fácil e... De boa de fazer. Outra coisa que eu também queria testar aqui no canal. É fazer, digamos assim, mais lives. O conteúdo aqui de lives sempre foi algo muito inconsistente. Tinha as vezes sim, tinha as vezes não. Baby B, bababó. Eram na semana. Era final de semana. Eram ali. Eram no feriado. Era cool lá. Agora eu vou também, digamos assim, fazer lives. Tentar fazer lives semanalmente. Até porque é um conteúdo legal que eu gosto de fazer. Interagir com vocês. Jogar um joguinho. Até porque do jeito que as coisas estão. É só o único momento que eu jogo um joguinho assim e tudo mais. Então, né. É uma forma de tentar expandir os conteúdos assim. Inclusive, se vocês tiverem dicas assim de lives. De jogos que eu possa jogar. Deixa aí nos comentários. Sempre é bem-vindo opiniões. Ah, porque tem que agora eu tenho um Xbox, né. Então, posso jogar jogos moderninhos, por assim dizer. Mas também, eu queria sempre separar um tempo assim do mês. Um dia do mês. Pra fazer a live do caos das trevas. Até porque é legal jogar. Mas também é legal apropriar. Conversar com o pessoal. Brincar. Zoar. Fazer meme. E também falar de um assunto da opinião. Falar sobre alguma coisa que tá no momento. Sem necessariamente ter que editar um vídeo inteiro. Até porque o problema de vídeo é ter que editar. Editar dar um trabalhinho. Mas, enfim. A gente tenta. E, gente. No mês que vem. E, gente. No ano que vem. O que é que eu planejo fazer? É expandir, talvez. Eu quero continuar aqui esse canalzinho. Eu quero que esse canal vire. Digamos assim. Uma forma de sustento pra mim. Até porque. Eu gosto muito de produzir vídeos. Só que é aquilo. Eu sou meio que refém. Desse algoritmo do YouTube. Eu sou obrigado a fazer aquilo que o pessoal espera que eu faça aqui no YouTube. Então, pra eu tentar meio que se desvencilhar disso. Tentar me livrar um pouco disso. Eu também vou abrir aqui um seja membro aqui no canal. Vou abrir aqui os preços aqui. Pra caso alguém queira me ajudar. Queira me apoiar. E tudo mais. Não é obrigatório. Vocês não precisam se sacrificar por mim. É só algo que eu quero. É só uma ajuda que eu peço pra vocês. Pra, basicamente, manter esse canal vivo. Até porque. E agora eu vou estar focando em arranjar um emprego. Então, é aquilo. Se isso aqui não me der uma renda. Por mínima que seja. Vai ficar meio que insustentável. Continuar esse canal. Então, é por isso que eu venho aqui também pedir a ajuda de vocês. Que me ajudem financeiramente. Não é obrigatório. De forma alguma, como eu disse. Não se sacrifiquem por mim. Mas quem puder, de coração, me ajudar. Eu agradeço do fundo do meu coração. Sério. Mas, enfim, galera. Eu acho que o vídeo é basicamente isso. De novo. Foi só uma conversinha casual. Aqui sim. Eu não tenho muitas coisas assim pra falar. É mais um bate-papo. Tipo, ah, último vídeo do ano. Vamos falar entre nós. Vamos bater um papinho. Conversar. Rir. Achar graça. E é basicamente isso. De novo, gente. Muito obrigado. A todo mundo que acompanha o canal. Desde o comecinho do canal. Até quem se inscreveu hoje. Nesse canal. E tá vendo esse vídeo. Eu agradeço demais. Se vocês continuarem assistindo o meu conteúdo. Botando fé nesse conteúdo que eu faço. Que é um conteúdo que eu gosto bastante de fazer. Até porque, né. Não. Eu não estaria fazendo se eu não gostasse. E que nesse novo ano. De 2023. Vocês tenham basicamente. Sucesso. E tudo mais. Que vocês aproveitem. Curtam. Se divirtam. Ache graça. Chore também. Vivam bem. Nesse ano de 2023. Até porque. É aquilo, né. Tem que ter a mensagenzinha. No videozinho do ano. Mas enfim, galera. Muito obrigado. Pra quem viu essa conversinha. Até o final. Eu agradeço demais. Todo mundo que me acompanha novamente. Eu sou o Sora. E a gente se vê. Num vídeo que vem. Valeu, meu pessoal. E até a próxima.